Quantas coisas boas que se perdem nesse clima de não se falar e não se ver Eu aqui sentado esperando na esquina você atender Pra piorar, vou me molhar Na chuva que vem, mas tá tudo bem Se eu sou desse jeito pra te aproximar Meu celular vai apagar Estou aqui, é só abrir A tua janela, porta da varanda, ri da minha cara Fala que me ama, que sou louco Que por pouco esquece que se apaixonou Pelas maluquices, por tudo que disse no primeiro encontro Pra ninguém eu conto que sou bobo Infantil Que a mulher mais linda do Brasil Me amou quando me vê Quantas coisas boas que se perdem nesse clima de não se falar e não se ver Eu aqui sentado esperando na esquina você atender Pra piorar, vou me molhar Na chuva que vem, mas tá tudo bem Se eu sou desse jeito pra te aproximar Meu celular vai apagar Estou aqui, é só abrir Estou aqui, é só abrir Que a mulher mais linda do Brasil Me amou quando me vê A tua janela, porta da varanda, ri da minha cara Fala que me ama, que sou louco Que por pouco esquece que se apaixonou E pelas maluquices, por tudo que disse no primeiro encontro Pra ninguém eu conto que sou bobo Infantil Que a mulher mais linda do Brasil Me amou quando me vê Quantas coisas boas que se perdem nesse clima de não se falar e não se ver Que a mulher mais linda do Brasil